Sucesso de Amado Batista, agora pode chorar alguma não, sinta o forró Música Chega que eu sei desse jogo, eu tô caindo fora, o tempo é ouro e eu não tenho tanto tempo assim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar, eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar, eu não estou mais disponível pra lhe consolar Não sei me bater cabeça com seus problemas, toda vez que um dos seus romances chega ao fim Quando você volta eu penso que vai ser pra sempre Você contraria tudo, contraria tudo a mim Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar, pode chorar Eu não estou mais disponível pra lhe consolar Agora pode chorar, pode chorar